Ser criança é brincar, se envolver com as coisas simples da vida. É aquela coisa despretenciosa, sem muita preocupação. Mas será que vida de criança é só mamata? Talvez pelos nossos olhos de adultos, sim. Mas pelo olhar da criança, não. Elas têm, sim, preocupações, claro, de acordo com cada idade. Mas a criança tem sonhos, sentimentos genuínos e, por que não, ambições. O Arthur que o diga, 11 anos, quase um pré-adolescente. Ele é jogador de tênis e cheio de objetivos na vida. Um dos meus objetivos é virar jogador de tênis profissional. Outro é ficar entre os 10 melhores do mundo. E o outro é estudar numa faculdade. O menino já tem pinta de tenista, mas isso não é à toa. Já foi finalista de uma Copa Internacional de Tênis e, no ano passado, campeão brasileiro na categoria Infanto-Juvenil. Daqui a um mês, vai participar de um outro campeonato internacional, nos Estados Unidos. Até lá, vem muito treino por aí. Tem que treinar muito, que não é fácil. Para mim, eu acho que não é fácil, sim, não. A irmã, Ana Luísa, de 9 anos, está indo pelo mesmo caminho. O tênis virou paixão para ela e tomou o lugar de outras brincadeiras de criança. Quais são as brincadeiras que você mais gosta, assim? De jogar tênis, de tênis de mesa e de pisconde. Ah, pelo menos uma sem ser de tênis. É. E eles não se incomodam? O treino é encarado como brincadeira e, nessa mistura de tarefas, eles vão crescendo, rumo ao profissional que eles querem ser. Eu quero participar do Roland Garros, é um torneio Grand Slam, do US Open, que é um torneio Grand Slam também, do Australia Open, que é um torneio Grand Slam também, e do Wimbledon. Esse é meu profissional de tênis, esse é meu grande sonho. Sem sombra de dúvidas. Sim. A mãe dos dois já se preocupou com a rotina de treinos. Hoje não mais. Aquele lugarzinho de dúvida deu lugar ao orgulho. É que quem tem uma criança em casa sabe. Essas de hoje em dia impressionam. Eu percebo essa maturidade, né? Tem atitudes deles que até eu e minha esposa, a gente fala assim, a gente não teria essa atitude que eles têm com a idade que eles têm, tampouco. Hoje em dia é difícil a gente querer escolher por eles, né? E nem devemos fazer isso. E eu vejo que eles fizeram essas escolhas e tá tudo bem. É esporte, a gente tá apoiando. E eu vejo que eles tênis que eu